Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, eu sou o Dr. Paulo Valzac, que lhe dou boas-vindas e hoje vamos dar continuidade àquele desafio, o desafio em retirar um card especial, falar sobre ele, levar uma mensagem no qual possa te fortalecer no seu dia a dia, no qual possa construir em você algumas forças, energias, um pensamento sábio, um coração mais leve e assim a gente vencer os nossos desafios. Então vamos lá, como no vídeo anterior, hoje nós vamos tirar um card, esse será o nosso card desafio, falar sobre ele. Então como sempre, eu corto ele aqui no meio e pego a carta que chegou até nós, pra mim é uma surpresa também e eu vou falar espontaneamente sobre isso. A carta de hoje é fácil, é aquilo que é permitido vir. Então vamos lá, eu vou deixar um pouquinho aqui pra você entender exatamente sobre o que nós vamos falar. Olha o card. Muito bem, esse é o card de hoje. Fácil é aquilo que é permitido vir. Bom, você viu em alguns vídeos das nossas séries anteriores que nós falamos sobre o difícil e precisamos abandonar a palavra difícil da nossa mente. Ah, doutor Paulo, como é difícil fazer isso. Ah, doutor Paulo, como é difícil fazer aquilo. Ah, doutor Paulo, tô tentando, mas não tô conseguindo. É muito difícil. Então, o difícil é uma trava que você mesmo coloca na situação na qual você está se desafiando. O que vai levar você ao crescimento. A partir do momento que você muda essa palavra, ou seja, não há de o difícil, há necessidade de você entender que aquele processo no qual você passa exige um pouco mais. Muito bem, nós falamos isso em outros vídeos. Falamos que há uma necessidade de nos alinharmos ao novo tipo de processo pra que a gente possa seguir mais fortalecido. Então, quando as pessoas falam, ah, eu não posso, ah, não vai dar, ah, é muito difícil, ah, talvez eu consiga. São palavras da nossa linguagem que mostram que nós não queremos. Nós estamos criando um impedimento interno. Você já não quer. A pessoa fala, você pode fazer isso pra mim? Ah, eu não posso. Quer dizer, você pode fazer sim, mas você não quer. É muito diferente. Então, quando você institui algumas palavras na sua linguagem do cotidiano, é muito claro que você está se auto-sabotando. Existem grandes dificuldades dentro de você em transformar algo que é rotineiro em algo novo. E eu sempre falo, sempre falo, a vida vai te surpreender somente se você abandonar o velho e fazer algo novo, se você mudar a sua estrutura, se você colocar ação na sua vida. Sem ação, o velho fica lá. Ele fica na zona de conforto. Você está imerso na zona de conforto. E a zona de conforto é muito gostoso mesmo. Você não precisa crescer, não precisa se desafiar. Você precisa fazer coisas simples, pequenas, que não alterem a tua rotina, não alterem o seu dia a dia, não alterem aquela cadeira gostosa no qual você está sentada. E fica lá. Fica lá impedida de crescer, de viver. É a morte garantida. Não vem um novo de forma alguma. Para a vida te surpreender, você precisa surpreender a sua existência também. Trazendo coisas novas para dentro dela. Criando situações que levem você a mudar a rotina, o dia a dia. Pequenas coisas, não precisa ser grandiosas. Passos em direções opostas. A mudança se faz assim. Quando a gente fala sobre a vida vai te surpreender, é que você precisa começar a fazer alguma coisa para surpreendê-la. Se você usa o difícil, nada vai acontecer. Você vai encostar na zona de conforto e parar por aí. Mas peraí, Dr. Paulo, o que tem a ver com o fácil? Bom, se nós aprendemos a falar sobre o difícil, e falamos ele muito bem, por que a gente não pode falar sobre o fácil? Por que a gente não integra dentro de nós a experiência do fácil? E como aqui, nesse caso, Bertie Hellinger, o autor dessa frase diz, fácil é aquilo que é permitido vir. Mas quem será que está permitindo vir isso? Primeiro, o próprio universo. O universo permite que venha até você. Por que você está preparado? Essa é a grande sintonia que existe no universo. Não adianta eu fazer um blá, 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 de tantas coisas lindas, maravilhosas e fantasiosas, mas eu não me permito a isso. Eu preciso entender que a permissão é a abertura da porta para que tudo aconteça. É como a aceitação. Às vezes a pessoa, ela quer ser feliz. Ela quer mudar as estruturas dela. Mas dentro dela, existe alguma coisa que você está falando assim, eu não mereço. E aqui, quando o Bertie fala isso, eu não me permito, não me permito que chegue para mim o bem. Mas, Dr. Paulo, como é possível, como é possível, eu não permitir que o bem chegue na minha vida? Que as coisas boas invadam a minha vida? Vamos parar um segundinho. Vamos pensar. Vamos comigo. Bem, depois de pensar um pouquinho, fica muito claro que eu não permito que coisas boas cheguem na minha vida por vários fatores. O primeiro deles é porque talvez você se culpe de alguma coisa. A culpa paralisa a nossa vida. Ela não quer que você siga em frente. O segundo deles é que talvez você está criando um sistema de auto-sabotagem. Se não for por culpa, é porque você não quer ser feliz por N situações. Às vezes, dá trabalho ser feliz. Você tem que mudar algumas estruturas. Eu não quero isso. Eu quero ficar onde eu estou. É auto-sabotagem. Às vezes, eu não quero ser feliz por medo do novo. A felicidade significa que o novo vai chegar na sua vida. Que algumas coisas vão ser brilhantes, melhoradas. E o medo, às vezes, nos invade. Mas entre medos, auto-sabotagem e também as culpas, a gente precisa afastar isso tudo de nós e nos permitir. Para isso, é necessário nos entender. Por que eu me culpo? Eu me culpo em relação a quê? A quem? Qual o motivo? Depois, eu tenho medo. O medo paralisa. Por que eu tenho medo? Por que eu não aceito? Por que eu não mereço? São perguntas que quando você faz para você, você revela-se em busca de respostas maduras que vai te mostrar as travas que estão bloqueando. Quando você percebe as travas que estão bloqueando o seu caminho, é muito mais fácil. A gente, por exemplo, usar o roponopono para fazer uma limpeza. Então, quando nós falamos sobre permissão, tudo que nós permitimos na nossa vida é fácil. Pronto. Ponto final. Doutor Paulo, vem fácil para mim isso. É porque você permite. Doutor Paulo, sempre veio fácil para mim aquela situação. É porque você permite. Doutor Paulo, tem uma facilidade muito grande. É porque você permite. O universo também permite. Ele sabe que você está preparado, preparado para isso. Mas é muito simples. A permissão é o grande jogo da vida. Agora, quando nós falamos difícil, é porque você não está permitindo. Você mesmo está travado. Talvez você tenha um conjunto de compensações que vale a pena mantê-los nesse momento. E deixa você nessa zona de acomodação. E você vai brigar com o difícil. Mas no fundo, lá no fundo, você ainda continua assim. Então, a gente precisa entender as nossas travas. Isso é fundamental. E só uma viagem para dentro vai fazer isso. A gente não vai buscar as respostas fora de nós. Por que eu não consigo? Por que não dá certo? Por que eu me bloqueio? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não me permito? Por que eu não mereço? Essas coisas você vai buscar aqui dentro de você. Você precisa fazer um minuto de reflexão. Parar. Entender-se. Por isso que nós falamos sempre. Vem conosco. Faça os nossos cursos. Faz o curso de autoestima. Você vai se entender melhor. Faça o curso do autoamor. Você vai se aprofundar. Faça o curso de foco para entender o que está te sabotando. E na prosperidade. Então, faz o curso de prosperidade. Porque afinal, tem alguma coisa que está lá travando a sua vida. E é a permissão. Você não está permitindo. Talvez por um conjunto de travas que você desconheça. E precisa conhecer. Precisa ser revelado. Para você seguir o seu caminho. Bom, nós vamos dar uma pausa. E pensar um pouquinho mais sobre as travas que nós temos aqui. Vamos lá. Bem, hoje, o necessário é você tentar buscar as travas que existem dentro de você. Uma vez descobertas, podemos trabalhar. Uma vez trabalhado, a permissão chega. Eu me permito ser feliz. Eu me permito amar mais. Eu me permito ser uma pessoa melhor. Eu me permito, inclusive, a entender que é necessário eu dizer mais não e mais sim para mim. E claro, as pessoas em geral, nos dias de hoje, elas têm uma tremenda dificuldade em falar a palavra não. Mas eu digo um não amoroso. Não um não ríspido, duro. Eu digo aquele não. Como nós falamos sim para tudo e para todas as pessoas. E nos colocamos lá no final da fila. Você já parou para perceber? Eu sei que é muito louvável a gente querer ajudar. Mas, muitas vezes, passamos por cima de nós mesmos para ajudar as pessoas. Nós temos um tempo, às vezes, muito escasso. E nós doamos esse tempo extremamente escasso para algo no qual nós passamos por cima das nossas prioridades pessoais. E aí, com o tempo, é muito sim. É muito sim. É muito sim. Só que aqui dentro de nós, esse sim não é um sim amoroso. É um sim mais ou menos assim, ah, eu tenho que fazer. Puxa vida, eu vou ter que fazer de novo isso. É sempre algo que existe um conflito, uma batalha, que lá no íntimo você não quer fazer. Mas diz, ah, eu faço sim. Eu faço sim. E vai se colocando lá atrás. E vai criando feridas e dores aqui dentro. E não está se permitindo ser feliz. De repente, um dia você precisa de uma ou outra pessoa. E aquelas pessoas, às vezes, dizem não para você. E aí você fica revoltado, angustiado. Eu fiz tan por ele ou por ela ou por eles. E cá estou eu, sem nenhum tipo de retribuição. No fundo, você se colocou lá atrás. Você é o responsável. Em Rouponopono é muito claro isso. Nós somos responsáveis. Eu doei, parei para poder receber, ser retribuído. Não recebi, agora estou em revolta. Esse sistema não nos ajuda. O que nos ajuda é a gente se conscientizar. Que permissão também é falar não. É um não muito mais amoroso. Às vezes um não é muito mais amoroso mesmo do que um sim. Eu vejo, por exemplo, alguns casos onde o filho está gritando por um não dos pais. Mas o que eles estão fazendo? Passando a mão na cabeça e só dizendo sim. E há um sim cheio de culpa. Um sim que tenta compensar algumas coisas que eles não fazem ou não fizeram. Isso não vai funcionar. O que vai funcionar é você se permitir a dar um sim verdadeiro ou um não amoroso. Isso é fundamental. Hoje a nossa dica é essa. Fácil é aquilo que é permitido vir. Se é permitido por você e pelo universo, é claro que você está aberto a tudo isso. Abra-se. Permita-se. Deixe o novo entrar. Deixe a prosperidade seguir o seu caminho na sua vida. Deixe a abundância, a saúde, os bons relacionamentos fluírem. É necessária permissão. Bom, fica a dica para você e eu vou deixar aqui para finalizar o nosso vídeo dos nossos cursos que vão começar essa semana que entra, que são as últimas turmas de dezembro. Depois nós vamos voltar em janeiro com dezenas de cursos novos para, claro, trazer para você as melhores ferramentas para despertar essa permissão. Estravar, crescer, melhorar, viver melhor. Um forte abraço para você e eu encontro você no próximo vídeo com mais um novo desafio Ho'oponopono. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.